Chegou o Perplexus! Será que vais conseguir superar o desafio dos labirintos mais difíceis de sempre? Tudo dentro de uma esfera com 360 graus de possibilidades! Com curvas incríveis e saltos cheios de perícia, o Perplexus vai desafiar a tua mente e inspirar-te! Vais ficar boquiaberto! Como é que há-lo tão simples de pegar? É tão difícil de largar! Perplexus, da Concentra! Perplexus, da Concentra!